E aí pessoal, aí ó, tão abrindo pra colocar os canos aí dos esgotos aí, grisado, ó, fico atento aí, ó, quem não comprou ainda já compre aí pra, pra, eles vão colocar aí pessoal, ó, é só vocês comprar os canos aí, ó, que vai ser colocado aí, ó, quem não tiver, compre pessoal, compre pra depois não ficar aqueles mimimi que não, não, e cuidado pessoal, quem comprar aí tem que guardar dentro de casa, porque tão roubando os canos aí, tão roubando os canos aqui, os canos PVC, não deixa pra lá de fora. Roubando os nossos amigos, tá aberto.